alô vocês aqui no maranhão games pessoal relíquia e o eboleiros 4.0 sempre sendo atualizado vamos dar uma olhada nos times aqui o que tem edição chegando já deixa aquele lá que se inscreve no canal jogam as faces o grêmio grêmio prudente nessa época e olha quem subiu aí em botafogo aí trecho mineiro cruzeiro de paranaense havaí flamengo atlético goianiense goiás do time de mora olha aqui do botafogo o time a herreira louca abril aí de guinho caio robson fael leo guerreiro renato cajá lúcio flávio somália lembro somália leo elizeu edno maxwell marcelo matos antonio carlos fabio ferreira alessandro m cordeiro dani morais john carlos jefferson renan bora do time olha tem o bino aí no atlético mineiro na diego tardelli neto berola daniel carvalho reinaldo fabi fabiano edson mendes ricardinho diego souza sergio mendes zé luiz renan liveira jairo campos wesley fernandinho vamos aqui para o final do time vamos de santos neymar nossa tá um timão em neymar binho maicon leite zé eduardo carrison marcié marcel roberto brum marquinhos ganso olha só wesley rodriguinho e rodriguinho tá muito top time em paralelo vamos aqui para o fluminense o menino se aí tarta fred emerson a da ilson alan o elton rodriguinho washington diguinho diogo valência dario conca parece parece mesmo o joelho ilha ezequiel fabio neves deco ou deco deco foi lá mesmo é tem um ruim também mariano digão tiaguinho andré luiz cassio belete o elton vamos agora por são paulo são paulo comércio da goberto fernandão randinho ricardo o lucas gaúcho jean casemiro jorge wagner para dar uma acelerada aí senão vai ficar muito gigante o vídeo vamos agora de flamengo christian borja valbaiano era meu apelido valbaiano diego maurício leandro amaral vinícius oró william julberto silva petkovic maldonado marquinhos fernando correia cleiton michael renato jean rômulo david ricardo angelin leo moura uan o elton everton silva rodrigo alvim marcelo lomba vinícius chover com outro time aqui que a gente não deu uma olhada temos aqui são paulo já olhando são paulo esqueci né a tá vamos aqui de corinthias corinthias aqui jorge henrique dentinho e arley e quem o bruxo o monstro bruxo não bruxo ronaldi o monstro o mito ronaldo souza elias checo defenderico paulinho e do ralph joseley quinta bruno danilo william morais só só time top tá embora a jogatina está muito maneiro jogo vale muito a pena vamos lá em cima pelada né amistoso vamos encher a barrinha aqui sim um jogador tudo ok o santos né temos temos ali neymar ganso tá um timão contra quem vamos de contra o corinthias né homem preto e tudo certo né todas as estrelas que botar 100% também ok que são as bolas botar aleatório todas são bonitas né estádio paquembu na hora que eu me enrolo falar esse nome e vão começar jogatina que você garantia deixa aquele lá que se inscreva no canal mexendo na formação do meu time aqui formação 3 mais ali junto eu acho que é melhor mais mais aberto substituições Wesley ali neymar do lado de lá robinho no meio cadê ganso o ganso tá chegando ali acho que eu que eu vou deixar o ganso no lugar do neymar no lugar do neymar ver neymar neymar ganso neymar na ponta ganso do outro e no meio acho que tá bom essa é a partida e vamos lá webboleiros.blog o blog do pessoal aí eu acho que deve estar até desativado não sei tanto tempo né o jogo é bem antigo mas é um jogão vale muito a pena vou mexer na câmera aí aquela câmera mais de longe né vai rolar a bola é mais uma grande partida que você acompanha a partir de agora conosco aqui no esporte interativo na band seja bem vindo você está no esporte interativo rola a bola para os primeiros 45 minutos de jogo bá tá igual que isso meu gindo bach eu tava ajeitando aqui o microfone tá muito alto eu escolhi esse bolo que eu faço tava ajeitando o microfone mas a gente só tem uma mano aqui a torcida amante aí e na vida e aí e aí Santos você é minha vida, eu te amarei até morrer Que grande jogo, que grande jogo Vai para cima, vai tentar fazer dois, três para matar o jogo É ruim que eu vou perder, não sei que não Dominou Vem o chute Joga a bola para a linha do fundo, é esclateio Te endereço, olha Bate no ombro ali, filha boa Vem o cruzamento Jogada é boa Jogada é boa A chance agora Que grande jogo, que grande jogo Está para frente meu time Jogada é boa Caramba Escanteio 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 E agora o momento é de perigo Tome ele contra o ataque, vai ficar um jogo bom Vai ficar um jogo sensacional Jogada é boa E olha só que grande lance O Ronaldo na frente ali né O Ronaldo é computador E se você está em cidades pequenas, paga dedo a dedo pra acessar Vai pintar Olha o que o Ronaldo faz É ele né Ele não Ronaldo Ele é muito de Corinthians защita Afinal Tinta Se vira, né O que o In'. Se virar, filho Substituir Apossão de formação Substituir jogadão Troquei nenhuma confiança Vamos buscar, hein O negócio é não tomar mais gol E fazer Agora sim Tem que fazer ainda mais Essa bola rodar com calma Pra não ficar errando passe de bobeira Com certeza Não errar passe não Toma a bola do homem Que isso mano Caiu do pé dele de novo É impossível ver esse time do Corinthians Olha lá Ronaldo Olha só Sobrou ele pra fazer de primeira É um time que cria muita jogada Não é a toa que vem de várias goleadas E aí a falta na sequência Se for jogar esse game Pega o Corinthians Se pressionar faz mais três Com tranquilidade Toca de cabeça Quem é que chega Botou a bola na frente Vai fazer Vai fazer o gol Passou por cima do gol E foi embora Se toca ali pro número 10 Torcida vem junto com o tívio A gente vai pelo menos empatar Despacha tiro perigo Troca a bola abaixo No pé do Ronaldo Ele pegou na bola três vezes só Domino Aí consertou bem Limpou bem Saiu na categoria Despacha tiro perigo Procura alguém desmarcado Alguém livre É um time que cria muita jogada Não é a toa que vem de várias goleadas Vamos chegando a quase 30 minutos Olha o balabarista da bola Que vergonha pessoal Eu vou apostar hein Perdendo ou não Vou apostar Que passe hein Botou a bola na frente Que isso E foi perigosa hein E foi perigosa Só virou Ó Vem de dois minutos Dá pra fazer dois gols ainda Quero nem saber Ó quem tá com a bola De novo Ronaldo já bateu Se vai no gol Já era ali Com certeza Vai embora Vai embora Wesley Passa a bola A chance agora Muita gança Joga a bola pra linha No fundo A escanteio Olha lá O goleiro tirou com a ponta do dedo Sempre na bola parada Expectativa de gol Sempre na bola parada Expectativa de gol Ah mentira Caramba Que isso mano Que grande jogo hein Que grande jogo Caramba Olha lá Não acredito não Já vi o meu jogado Já vi o meu jogado Vai ficar um jogo sensacional Objetivo é não deixar o Ronaldo pegar na bola Se ele pegar na bola já era Nossa O que é isso O pior goleiro 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 Isso aqui ele é cruzado O pior time todo Atrás do cara Trinta pessoas atrás do cara Ninguém pegou Ao vivo pra vocês As emoções O pior time Corinthians O maior futebol do mundo O melhor futebol do planeta Isso do mamãe mano Pegou Corinthians tava monstro Amareta cheia Vamos ver se o Napro pegou o escanteio ou não Pegou E agora o momento é de perigo Bolaço aí caramba Agora comecei Vou virar o jogo E esse gol vai só mexer com o jogo Vai só botar fogo no jogo Protege bem a bola Comece a bola meu filho Bola cruzada pra área Subiu pra cortar a zaga Fez bem o corte A torcida botando solto pra cima É pro tumulto Olha a tentativa A gente vai pra um rápido intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo Agora muito mais emoção Segundo tempo galera Quem lembra desse time do Corinthians aí Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo Bola bola Vamos pros 45 pontos Tira daí meu Deus Tira 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 daí Amortece com o categoria Vai embora Tenta se livrar do marcador Tenta se livrar do marcador Caramba se passa Tem que usar mais Robinho E olha só que grande lance Falta marcada Sempre na bola Sempre na bola parada Expectativa de gol Bate direto Sempre na bola Bate rola Espancada ficou na barreira Sendo você Sendo você Sendo você é minha vida Eu te amarei até morrer Olha meu filho Qual é a minha rapaz Você é minha vida Eu te amarei até morrer A bola não vai Se fosse o Ronaldo era bom E bate e bate por você Sendo você é minha vida Sabe muito né Sabe muito Olha o malabarista da bola Ah moleque Vamos virar hein Vamos virar Vamos virar Vamos virar 22 E esse gol vai só Acima deles Vai só botar fogo no jogo Acima deles Posso levar outro gol Quando eu falo isso Eu falo isso eu levo Jogada é boa É equilibrado o jogo Digo sempre Difícil Difícil de parte a parte Também acho Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar A chance agora Vamos virar 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 Que jogo, hein? O Planeta Bola vai parar amanhã com Manchester e Chelsea. E você vai ver ao vivo aqui no Esporte Interativo na Band, a partir de 10 para o meio-dia. Caramba, mano. O jogo é bom, hein? O jogo é bom, o jogo é bom pra você ligado aqui, ao vivo no Esporte Interativo na Band. Que bom, pô. Aí o site na tela, www.esporteinterativo.com.br. Vamos com os jogos da reta final do Campeonato Brasileiro. Toda semana tem prêmio. Muito legal. Oxa, ganso. Faz a defesa. Caramba. É bom e feliz. Jogada é boa. Protege bem a bola. Para fora, 40 minutos. E interessante, o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se rebezando bastante no domínio territorial da partida. Ao vivo pra vocês, as emoções. Do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. Não perderam a futebol do mundo, foi o jogão. Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente e a partir de sua defesa, o time está conseguindo ter tranquilidade para tentar tocar a bola, para tentar sair jogando e tem conseguido pelas laterais. Ficou no chão, uma falta marcada em cima dele. Super recomendo, jogão, tá? A chance agora. Vai embora, vai embora, vai embora. Último gol. Tem espaço pra trabalhar. Não deu. Super recomendo, pessoal. É equilibrado o jogo. O goleiro, os 4.0. Difícil. Mas pega o Corinthians, tá? Porque... Pega o Corinthians e fica o melhor time. Só o jogão, jogão. Valeu muito a pena. É um show, o esporte interativo pra você. Me doi. O Ronaldo joga muito. É um show, o esporte interativo pra você. Foi ele mesmo. É um show, o esporte interativo pra você. É o comecinho do jogo, você ligado aqui no esporte interativo na Band. É um show, o esporte interativo na Band, trazendo sempre o melhor futebol do mundo pra você. Não deu. Cadê meu jogo? É um time que cria muita jogada, não é à toa que... Também joguei logo. Vem que várias goleadas aí. O Neymar limpou e eu... É um show, o esporte interativo pra você. É um show, o esporte interativo pra você. É um show, o esporte interativo pra você. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV esporte interativo traz pra você. Jogão, jogão, jogão. Que grande jogo, hein? Que grande jogo!